O Sol é uma estrela anã amarela de 4,6 bilhões de anos. Sozinho, apresenta 99,8% da massa de todo o Sistema Solar, cerca de 333 mil planetas Terra. A gravidade em sua superfície é cerca de 27 vezes maior que a gravidade terrestre. A temperatura média de sua superfície é de 5.500 graus Celsius, enquanto seu núcleo pode atingir incríveis 15 milhões de graus Celsius. Em decorrência da gravidade, temperatura e pressão em seu núcleo, o Sol é capaz de fundir átomos de hidrogênio em átomos de hélio, emitindo energia na forma de ondas eletromagnéticas. Apesar dos números impressionantes, o Sol está longe de ser a maior estrela do Universo. Se comparado com estrelas como VY, canes majores, cujo diâmetro é de cerca de 2.000 sóis.